Olá meninas, tudo bem? Boa tarde, tô aqui em plena quarta-feira com essa cara lavada sem maquiagem nenhuma, tá? Então vamos ao vídeo mais esperado, que é depois de um ano e três meses, eu quero mostrar a minha barriga pra vocês como ficou. Então, vamos lá? Vamos lá meninas, hoje eu quero mostrar depois de um ano e três meses a minha barriga. Eu vou perceber que murchou bem, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como ficou a minha barriga depois de um ano e três meses. Ó, voltou bem, até meus gominhos aqui da lateral, quando eu fazia academia voltou, eu não tô murchando a barriga. E o que que eu achei? Que eu vou ter que fazer academia, eu não fiz nada por causa da pandemia. Então ela tá um pouco, ó, a parte de baixo aqui, ó, tá um pouco molenga. Deu um pouquinho de estria aqui, deixa eu te mostrar o cortinho da cesárea. Olha o corte da cesárea como ficou. Tá quase, quase sumiu, tá vendo? Acho que vai mais um tempo. E deu um pouco de estria nessa parte aqui, ó, acho que acabou, ficou muito minha barriga. Mas assim, que é calcinha tampa, sabe? Mas assim, ó, olha isso aqui, gente, minha barriga ficou enorme. De gêmeos, ó, perdi tudo. Eu sempre tive essa barriguinha aqui, viu? Ela sempre teve esse estanquinho e aqui embaixo ela sempre teve uma ponchetinha. Mas eu achei assim, ó, que voltou super bem. O que vocês acharam? Ó, perdeu bem a barriga, agora eu vou começar a malhar depois de passar essa pandeminha toda aí. O único problema que eu achei aqui que tá ainda um pouquinho mais mole. Mas voltou bem. Perto que tava, tá aparecendo a grava de Taubaté. Tá bom, meninas? Então, o vídeo mais pedido foi da minha barriga depois de um ano. Olha como que ela ficou. Aqui não deu muita estria, não deu aqui também, só que na parte de baixo mesmo que foi onde te esticou. Tá bom? Mas não dá pra ver se com calcinha lingerie você tampa. Tá vendo? Então é isso, menina. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like aqui embaixo que eu vou gravar mais vídeo pra vocês. Então, até mais. Beijos. Tchau, tchau.